Põe o meu alma nos dedos quando vem a inspiração Num dedilhar de milonga, num chote ou num vaneirão Cantando o faro grande e pra o vento um minuano Com a cordona gaúcha nesse estilo pancano O verso na ideia vem, o verso da ideia vai Hoje eu canto assim porque aprendi com papai O verso na ideia vem, o verso da ideia vai Hoje eu canto assim porque aprendi com papai Por isso que hoje eu canto transmitindo emoção Respondo aquilo que sinto dentro do meu coração Sigo os passos do meu pai e isso jamais tem preço Tudo que me ensinaste papai hoje eu te agradeço E o verso na ideia vem, o verso da ideia vai Hoje eu canto assim porque aprendi com papai E o verso na ideia vem, o verso da ideia vai Hoje eu canto assim porque aprendi com papai Finalizando agora papai já lhe agradeci Todo talento que eu tenho, é claro eu herdei de ti Tu és exemplo gaúcho, raça de gente valente Vou fechar minha cordona, contigo sigo cantente E o verso na ideia vem, o verso da ideia vai Hoje eu canto assim porque aprendi com papai E o verso na ideia vem, o verso da ideia vai Hoje eu canto assim porque aprendi com papai Hoje eu canto assim porque aprendi com papai Apa que eu tenho, ei aperço de te